Fala aí pessoal, galera, videozinho aqui rápido, eu tava aqui na competição, acabou que eu encontrei um elk aqui malhado, galera Então, vou tá tentando abater ele aqui pra vocês, galera Ó Um belo animal, né, galera Não tá sozinho, galera Tem o outro lá com ele, ó Vamos pegar ele, galera Perfeito Tá no chão, galera Não é todo dia que se encontra, né, galera Então, tive que acabar gravando aqui pra vocês Ó Bela animal, galera Tirar um screenshot aqui, né Show de bola, galera Ó Bacana demais Fico muito feliz, galera, quando eu encontro animal assim, ó Raridade Muito gratificante mesmo Então, é isso, galera Vídeozinho rápido aqui Espero que vocês tenham curtido aí, né Tá confirmando ele aqui Pra ver quanto que vai dar, né Pra vocês não ficarem na curiosidade Beleza 3339, galera Show de bola Ó Tirar Fotografia Tchau 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 Tchau